Viva a todos os que nos acompanham nesta noite muito agradável. Estamos aqui a debater as possibilidades nesta partida e tal como já disse, está uma noite agradável, muito agradável, com poucas nuvens no céu. O ambiente é como se a ir esperar alegre, pois os adversos de ambas as equipas compareceram em força. Um estádio fantástico, acrescenta bastante personalidade a qualquer partida que acolha. . A CIDADE NO BRASIL 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 IVANOVIC A CIDADE NO BRASIL 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 FERREIRA O SANTE A RECUPERAR A BOLA A IDEA ERA BOA MAS SAIU BÁ NÃO CONSEGUIU SER PRECISO NA ALTURA DE FAZER O PAN MAS QUE GRANDE FALHA UM CONTRA UM COM A GUARDA ELEZ TEMOS AQUI ALGUNOS MOMENTOS EMOCIONANTES MAS NO FIM O HERÓI QUE SE APLAUDIU FOI O DEFESA MENTIOU BEM A BOLA VAI CRUZAR ANDRE ALMEIDA TARAPO RÁFA SILVA ALEX GRIMALDO O APITO ÁRBITO A SINAL AO FINAL DA PRIMEIRA PARA O JORGADORES VÃO PARA O VALNEÁRIO PARA UM MERECIDO DESCANSE NÃO ESTÁ A SER UM JODO MAL MAS FALTAM OS GOLOS O PRIMEIRO TEMPO DE ALGUNOS LANCES DE PERUDO MAS NENHUMA DAS EQUIPAS COSEGUIU FAZER BALANÇAR A REDE COMO É QUE VISTAS DOS PRIMEIROS 45 MINUTOS O ZENIT COMEÇOU MUCHO NO JOGO CREOU OPORTUNIDADES DE GOL QUERIA TER MARCADO MAS FALTOU EFICÁCIA NO REMATO VAI O DESARME E COMETE FALTA E SAI O AMARELO SEM QUAIS QUER SURPREAS O ZENIT DO SOMPE DO ESCURDO TEM DOIS JOGADORES AMARLADOS VAI DAR GOLO VAI MATAR MUITA CLASSE NESTA DEFESA MUITA GRAÇA NESTE LANCE IVANOVIC GANHOU NO CAPÍTULO FÍSICO E FICOU COM A BOLA VAI SAI FOI MAIS FORTE QUE O ADMISSÁRIO SIUBA ANDREA ALMEIDA FERREIRA TARAPCO ANDREA ALMEIDA PISI VAI SER LÃÇAMENTO ESTICOU BEI A PERDA E CAINHOU A BOLA SOFRE FALTA É LIVRE BOLA EM CORRIDA BOLA EM CORRIDA JUNTO À LATERAL ESQUERDA TENTA RESGAR PELO FLANCO LA BOLA TUKLOS SANTOS TORKO Ele parece um tanque com esteiras Tenta abrir uma brecha na defesa Chega a Silva Aproveita o flanco Devolve-o para o corredor central Interessante o passe, bom jogado O Zenit circula muito bem a bola Mas falta um pouco mais de intensidade Movimentos de ruptura nas costas da defesa O Zenit a recuperar a bola Tenta isolar o colega Tirou as medidas àquele passe Seferovic atira para a bola Trabalho de categoria do guarda-redes Temos um novo jogador pronto para entrar em campo O treinador vai mexer na equipa É um jogador criativo e capaz de iluminar o jogo da equipa E o defesa vai tratar do assunto A equipa não desiste, mas o cronómetro não para Serreira Livre O árbitro assinala Falta Sai-se o marão e é expulso O Zenit por Sosco está agora a jogar com 10 Depois da expulsão Faisa Estica o pé Estamos a entrar num período de jogo mais tátil Ou mais pensado Com menos risco Esta jogada tinha a aura do perigo Mas acaba com uma boa intercessão De novo a bola para o Miolo Passa muito perigo Vai tentar o golo Gol Entrou Até que enfim Até que enfim É um contra-ataque daqueles que vêm nos livros De manual Um futebol rápido Direto à baliza Tudo perfeito É um contra-ataque daqueles que vêm nos livros O pudor rápido O irony É um contra-ataque daqueles que vêm nos livros Ou mais pensado Nãoục Dois O Poder O É um contra-ataque daqueles que vêm nos livros O Benfica vai fazer outra substituição. É uma alteração claramente para refrescar a equipa. O cansaço era evidente neste pescador. E passam para a frente nos últimos minutos. Entramos em tempo de compensação. Rafa Silva. O árbitro dá o jogo por terminado. Tudo se resume àquela única falha na defesa. E por vezes é isso que ocorre no jogo. Como é que visto este jogo? A equipa perde o jogo por conta da imaginação. É uma equipa que insistiu muito em jogar pelo meio. E com isto termina a nossa transmissão esta noite. Por isso obrigado Luís por ter estado aqui comigo. Igualmente Pedro. Isto foi futebol em estado puro. E com isto. E com isso. Vocêats soccer. E com você. E com você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto